Olá, amigos telespectadores da TV Mundo Maior está começando mais um programa ao vivo como todas as tardes de toda semana de segunda a sexta às 16 horas um programa ao vivo em que você pode interagir conosco e de sextas-feiras às 16 horas eu, João Lourenço com um programa novamente que é um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita, ou seja a loucura sobre o novo prisma que é parafraseando o livro do Dr. Bezerra de Menezes que ele escreveu em vida sobre uma outra causa das doenças mentais que não é só a causa orgânica e sim uma causa não material que no caso ele falava dos espíritos e lembrando que Bezerra de Menezes era contemporâneo de Freud Freud também já estava falando sobre causas psicológicas e você pode interagir conosco em todos os programas que é ao vivo através do WhatsApp é só você ligar lembrando que aqui é 011-99643-8827 e aí você manda a sua pergunta a sua consideração e nós vamos aqui carinhosamente receber o seu carinho de estar conversando conosco ok? fazendo a sua opinião a sua colocação e hoje o programa nós vamos fazer uma espécie de resenha psicopedagógica um resumo didático o que significa isso? já faz algum tempo que nós começamos o programa acho que foi em março ou abril que nós começamos o programa e a nossa proposta era a promoção da saúde mental então nós escolhemos um livro-texto como é um jeito meu de fazer o programa tanto aqui como na rádio é ter um livro-texto de referência e eu quis inaugurar o programa novamente usando um livro-texto que eu acho que é fundamental da doutrina espírita já que é a doença mental a luz da doutrina espírita ou a loucura sobre o novo prisma eu peguei então o evangelho e aí o evangelho segundo o espiritismo e por que eu fiz isso? porque o evangelho eu dando uma estudada nele vendo com um manual de quem poderia usá-lo para promover a saúde mental então eu acabei separando ele em quatro pedaços e aí nós na semana passada ao estudarmos o capítulo 20 o vigésimo capítulo do evangelho segundo o espiritismo nós encerramos o terceiro pedaço e aí antes de continuar para o quarto pedaço é didático você fazer uma pequena resenha do que você já viu a fim de a gente poder fazer não só uma linha de pensamento que não se perde como também a fixação de algumas ideias então o programa de hoje é para falar sobre isso um resumo didático de que nós fizemos até hoje até o vigésimo capítulo e aí se a gente for olhar o nosso primeiro diapositivo nós vamos estar vendo lá que o novamente na TV a princípio e isso pode continuar acontecendo e nós vamos voltar a fazer isso era só para falar de doença mental então a gente falava do diagnóstico do tratamento e do prognóstico se ia ficar bom ou se não ia se ia curar ou não ia depois nós começamos a falar sobre prevenção de transtornos mentais que na realidade prevenção é diminuir a chance de acontecer em novos casos ou de você pirar de novo e existe a pós-venção que é uma coisa que se fala pouco mas a gente usa muito isso quando acontecem por exemplo suicídios você faz a pós-venção que é cuidar de quem ficou vivo pós-venção em psiquiatria significa cuidar do cuidador porque muitas vezes quem é doente mental não tem muita noção de morbidez mas quem cuida sabe o que é conviver com uma doença mental com quem tem doença mental e essa terceira parte vamos dizer assim a ideia é falar da promoção da saúde mental tudo isso diagnóstico, tratamento e prognóstico prevenção pós-venção e promoção da saúde mental à luz da doutrina espírita o que nós queremos dizer com fazer isso então nós estamos mostrando o que transcendendo os nossos conhecimentos o que significa transcender o ser humano é um ser sistêmico tem a parte biológica da vida dele da nossa vida a parte psicológica a parte social e a parte espiritual e tem a fenomenologia espírita que ocorre você sendo espírita ou não é uma fenomenologia que está aí ocorrendo a doutrina espírita foi uma das primeiras doutrinas ou primeiras ciências que estudou isso e criou um sistema em cima disso e que nos deu ferramentas e nos deu instruções para usar essa fenomenologia porém a fenomenologia meramente espírita ela não cheira e não fede ok o que dá cheiro e fedor a doutrina que foi o que veio em seguida foi o lado moral decorrente desses estudos científicos que então é o lado religioso da doutrina espírita que é não e apenas tão e apenas somente o cristianismo revisitado e ampliado à luz da reencarnação e dos fenômenos paranormais ou das percepções extrasensoriais então o ser humano é isso ele é biopsicossocial espiritual e se ele quiser ele pode entender pormenores dessa fenomenologia espírita entendendo o ser humano assim como um sistema se ele adoecer nós temos que levar em consideração que o sistema dele está desequilibrado e quando um sistema desequilibra seja em uma ou em duas ou em qualquer combinação de suas partes até de todas todas vão estar afetadas direta ou indiretamente portanto não adianta você fazer só um diagnóstico biológico ou só um diagnóstico psicológico ou só um diagnóstico social e espiritual e espírita inclusive se você não tratar o conjunto mais ou menos como se você tivesse uma cadeira em que uma das pernas quebrou dá para continuar sentado nela? dá só que você vai ter que ficar assim segurando aí você fala assim pô, dá para consertar que não dá para viver assim? dá aí coloca o pezinho de novo só que o fato de ter ficado em cima de três pernas só afrouxou a cadeira inteira então não adianta colocar a quarta perna que a cadeira agora ficou bamba ela fica bambando porque laceou os quatro pés por isso tem que tratar de todos eles para você ter estabilidade e lembrando que estabilidade biológica psicológica social espiritual não é uma estabilidade estática como a gente fala tipo isso aqui está estabilizado o meu ipad está estabilizado ele não está assim se eu deixar ele assim está instável ele fica caindo mas agora ele está estabilizado e significa o que? que ele está em equilíbrio estático mas você concorda que se eu equilibrar ele de um jeito eu consigo deixar ele em pé? isso é um equilíbrio dinâmico eu estou deixando ele sem cair de maneira dinâmica várias forças que eu estou regulando para ele não cair é a mesma coisa acontece com a nossa vida manter a nossa vida biológica psicológica social espiritual e até mesmo a espírita equilibrada é um equilíbrio dinâmico nós estamos sempre tendo que ter um jogo de cintura para que todas essas partes da nossa vida estejam em equilíbrio entre si não é uma régua a nossa vida não é uma régua ele é um equilíbrio dinâmico para você conseguir isso é que nós temos então uma ideia do que quando você perde o equilíbrio você adoece na realidade não é bem assim quando você perde o equilíbrio dinâmico dessas nossas partes que na realidade elas funcionam como um conjunto você cria um ambiente propício ao adoecimento que é o que eu comento sempre que são aqueles nossos comportamentos ou atitudes insanos que nascem de certas crenças que vem dos nossos sentimentos e pensamentos que nós achamos que é certo nós repetimos essas crenças em forma de sentimento e pensamento que conclui numa atitude que se repete e o fato dela se repetir e não estar em consonância com as leis de amor com as leis eternas isso vai nos criando atitudes que repetimos sem mais refletir que nos predispõem a algum adoecimento em algum momento da sua vida vai aparecer a dor o sofrimento ele é natural do ser humano o que significa isso? sofrer um processo de conscientização ou seja é incômodo qualquer processo que você queira participar da sua vida para crescimento não importa qual ah mas eu quero ser médico mas não queria estudar o dia inteiro na faculdade não dá ser médico sem sofrer o processo da formação médica que é assim é desse jeito não tem problema nenhum se você não não tem ou não quer ou não gosta desse tipo de capacitação vá para outra escolha a dor é que é opcional né sofrimento é inexorável qualquer coisa que você quiser fazer para evoluir vai enfrentar a contrariedade e o desconforto de deixar o velho hábito para ter o novo hábito de deixar a velha crença para ter a nova crença a dor é opcional quando que a dor aparece quando você tendo uma certa consciência já tendo uma certa orientação para as mudanças você não quer mudar né quer manter onde você está é só assim que aparece as doenças a dor não a dor também aparece quando você quer mudar antes do tempo além da conta do que você aguenta ou seja você sai do equilíbrio dinâmico vai nos opostos do não e do tudo né do nada ou do tudo o caminho do meio ainda é uma oscilação é uma mediana de uma oscilação entre o tudo e o nada de maneira que você vai tendo esse tal do equilíbrio dinâmico e como nós estamos encarnados no planeta Terra nós temos aqui a nossa dinâmica vamos dizer assim do equilíbrio dinâmico né é um equilíbrio dinâmico a proposta do programa novamente é exatamente trazer pra gente instrumentos instruções e que saem instrutores que nos auxiliem a mantermos nesse equilíbrio dinâmico sem ficar no te peguei e se a mãe tem que ficar no dane-se ele está liberado não eu quero me enxergar eu quero me perceber eu não quero mais ter medo de me ver e de me conhecer mas também em me vendo e me conhecendo o que eu faço com isso né que instrumento que você me dá pra me poder melhorar qual com instrumento na minha mão que instrução porque as vezes um instrumento eu não sei usar e também quero ter instrutores pessoas que eu posso de vez em quando ir lá e perguntar e aí estou fazendo certo está indo pelo caminho que é bom porque não existe a palavra certo ou errado neste contexto todo tá por isso o nome do programa novamente ou seja é até um cacófato novamente com uma novamente certo você reencarna com uma nova mente para uma nova mente então de novo com uma mente nova meio que zeradinha sem traumas do passado para fazer uma mente nova essa é isso que é o programa nova mente e aí na tv a minha ideia foi inaugurar o programa novamente na tv usando o que eu considero o melhor manual do usuário desta vida da encarnação que é o evangelho não é o evangelho original mas sim o evangelho segundo espiritismo estamos indo para o intervalo aí nós vamos voltar para falar exatamente por que o evangelho segundo espiritismo até lá o o o